Música Nessa edição do Jornal da Univates, estrela busca a municipalização do porto, Lajeado vai ter o primeiro acampamento Farroupilha, aproximar a instituição de empresas, a reitoria da Univates faz reunião ao almoço com representantes da Sertel e ainda a equipe de canoagem conquista 13 medalhas para o Vale do Taquari. Essas de mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. A prefeitura trabalha para conseguir municipalizar o porto de Estrela. A medida é para retomar a utilização da estrutura e contribuir para o desenvolvimento da região. A administração municipal de Estrela deu mais um passo para municipalizar o porto fluvial. Representantes do Ministério da Infraestrutura, do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina e do Porto, de Porto Alegre, verificaram informações sobre a estrutura instalada junto ao rio Taquari. Classificado como porto organizado, o complexo de Estrela é gerenciado da mesma forma que os portos de Rio Grande e Santos. A proposta da prefeitura é modificar a nomenclatura para um IP4, instalação portuária de pequeno porte, facilitando assim a gestão do local. A primeira coisa que nós precisamos, efetivamente, é a reclassificação do porto. Hoje, como porto organizado, não temos condições. A região não suporta hoje as exigências para um porto organizado. Então, o primeiro passo é a reclassificação do porto. A partir dessa reclassificação, o estudo vai apontar, o estudo deste pessoal da infraestrutura vai apontar qual é o tipo de porto que nós podemos operar aqui no Vale do Taquari. Então, feito esse estudo, ele foi bastante positivo, ele já mostrou que temos viabilidade de ter um porto na região. Precisamos buscar essa reclassificação e, a partir dela, trabalhar efetivamente o que podemos fazer para o desenvolvimento do porto. O laboratório da UFC agora faz um diagnóstico em todo o país sobre a infraestrutura fluvial brasileira. É o plano mestre portuário. Inicialmente, são cinco temas, demanda, infraestrutura e operação, acessos, meio ambiente, porto-cidade e gestão. Para o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, são necessárias parcerias com o setor privado para o desenvolvimento do porto fluvial. Mas também temos a consciência que é bastante difícil a captação desses investidores, porque precisa ser feito um grande investimento para que esse porto volte a operar. Mas a gente tem propostas, tem empresas interessadas. Para saber o orçamento necessário para o funcionamento do porto, ainda é necessária a definição da estrutura do local. Bem, a estrutura é muito grande, né? Então depende muito de realmente aquilo que nós vamos conseguir fazer de parcerias, né? A utilização vai de acordo com a quantidade de parcerias que conseguimos montar. Mas são uma área total de 40 hectares, o que certamente dá um belo investimento. Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, que é nesse domingo, a Unimed faz no Parque do Imigrante um evento de graça para toda a comunidade. Cerca de 50 atrações já estão confirmadas para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida. As atividades acontecem das 9 da manhã à 1 da tarde. E no próximo bloco, o Lajeado vai ter seu primeiro acampamento para roupilha. O programa Vida, mas Viva Sem Alco, um lança amanhã, mais uma edição do Concurso Cultural. Direcionado a todas as escolas do Vale do Taquari, a proposta recebe inscrições de projetos artísticos desenvolvidos nas instituições. O Concurso Cultural e o 4º Seminário Técnico-Científico acontecem no auditório do Prédio 11 da Univates, a partir das 9 da manhã. Um evento para valorizar as tradições gaúchas. Lajeado vai ter, entre os dias 13 e 20 de setembro, o primeiro acampamento Farroupilha do município. Ainda faltam cinco meses para o 20 de setembro, data de comemorar a Revolução Farroupilha. Mas Lajeado já prepara uma semana diferente, que vai reunir entidades tradicionalistas no Parque dos DIC. Então nós queremos ter um espaço mais central ali, onde a gente possa ter as atividades culturais, com palco, com estrutura coberta para ter as apresentações artísticas. E ao redor é que a gente possa ter o acampamento, com toda uma estrutura para ter todas as casinhas ali, onde as pessoas que vão querer participar do acampamento possam naquela semana estar ali fazendo seu churrasco, estar tomando chimarrão. Vão ser 24 vagas no acampamento. CTGs e piquetes já estão de olho num espaço. Já tem reserva de vagas, mesmo que a gente não tenha ainda definido exatamente, mas serão só 24 espaços. Vai ter um valor por cada espaço. Terá também um regulamento para uso e participação desse espaço. Então não vai ser, por exemplo, vai ter horário, horário de entrada, horário de saída, porque a gente vai primar para uma festa bem organizada. Trazer a cultura gaúcha para perto do maior número de pessoas. O evento vai ser para reunir a família. A ideia é justamente de agregar e unir forças e ter não só o acampamento em si, mas ter também as atividades culturais. Tem-se a ideia de, de repente, ter também a questão de ter um espaço ali para gastronomia. Então, para o pessoal tomar o chimarrão, comer um churrasco e curtir um show ali, uma apresentação artística. Tenho certeza que vai ser sucesso. Então a nossa ideia é, com esse evento, aproximar as pessoas, a comunidade em geral, seja a turma do rock, seja a turma do skate, para eles conhecerem e viverem um pouquinho nessa semana do que é o tradicionalismo e toda a cultura e a história do gaúcho, que não é só do Rio Grande do Sul, isso é América Latina, isso é Santa Catarina e Paraná, tanto que os CTGs, os Centros de Transições Gaúchas, existem por todo o Brasil. A 13ª edição do evento de conscientização ambiental Vivo Taquari Vivo vai ser nesse sábado, nos municípios de Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires e Bom Retiro do Sul. Em 12 edições, o Vivo Taquari Vivo recolheu e deu destinação correta quase 36 mil quilos de resíduos e contou com a participação de quase 6 mil voluntários. E no próximo bloco, a reitoria da Univates participa de reunião-almoço com representantes da empresa Sertel. A Prefeitura de Lajeado deu início às obras de construção da nova Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Santo Antônio. Construída com recursos próprios, a escola vai atender em turno integral 188 crianças. A expectativa é de que as obras sejam finalizadas ainda este ano e que, a partir do ano letivo de 2020, ela já esteja em funcionamento. Em março, a fila de espera para vagas em creches de Lajeado tinha cerca de 600 crianças. Hoje, a reitoria da Univates fez reunião-almoço com a diretoria da Sertel. A proposta destes eventos é estreitar laços e aproximar a instituição das empresas. Há cerca de quatro anos, a Univates revisou o planejamento. Percebeu a necessidade de reaproximação com a comunidade da região. Então, a instituição traçou ações para buscar uma aproximação ainda maior. Uma das que a gente encontrou foi a possibilidade de convidar lideranças empresariais da nossa região que pudessem vir compartilhar com os nossos colegas, os nossos colegas professores, pesquisadores, das suas realizações, para que nós possamos, de certa maneira, encontrar pontos de contato, sinergias possíveis para realizar ações que permitam o desenvolvimento da nossa região. Nós podemos ouvir a parte de uma instituição que representa um desenvolvimento cultural da região, mas trazer também a nossa empresa para conhecimento efetivo dessas pessoas. Então, a Sertel, que hoje atua na região há 63 anos, ela tem sido considerada como um fator de desenvolvimento também, porque ela está no ramo de infraestrutura. Aproximação aprovada pelas empresas, como é o caso da Sertel, que participou hoje da reunião almoço. Eu acho muito importante, e as empresas possam estar próximas às instituições de educação, porque é daí que sai a capacitação das pessoas, é daí que sai a forma com que a gente pode desenvolver melhor a nossa organização também. A Sertel tem sido reconhecida na região como uma distribuidora de energia exemplar. Recentemente, nós recebemos a premiação da ANEL, que nos considerou como uma distribuidora a nível de excelência. Então, a geração de energia, principalmente a distribuição de energia, tendo uma proximidade muito grande, principalmente com os programas de pós-graduação, com os cursos da área de engenharia. E a atividade em si, ela vem ao encontro de duas das grandes áreas de interesse da universidade, que é energia e ambiente, ambiente e energia. Então, uma aproximação que nos permita, de certa maneira, encontrar alternativas de geração de energia que sejam renováveis, que a Sertel possa estar admitindo, colocar dentro da sua matriz e que teria toda uma possibilidade de interação com os nossos pesquisadores. Além da distribuição de energia, a Sertel tem trabalhado e investido na geração, o que proporciona benefícios para os cooperados, ou seja, os consumidores finais dessa energia. Então, é um fator muito importante gerarmos energia próximo da carga. Além disso, ela tem contribuído para reduzir a tarifa do nosso consumidor. O nosso consumidor hoje, o consumidor da Sertel, ele tem uma tarifa reduzida em 30%, 33% menos do que a tarifa praticada pelas outras concessionárias. Isso representa, na prática, 4 meses de pagamento a menos por ano. Agora vamos conferir as novidades da Univates, direto da assessoria de comunicação. Olá, tudo bem? Pela primeira vez em Lajado, a banda Melim sobe ao palco do Teatro Univates no dia 2 de julho. A banda é formada pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim e ficou famosa ao participar da terceira temporada do reality show Superstar da Rede Globo. O trio mistura reggae, pop, MPB e influências internacionais. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$ 50,00 na bilheteria do Teatro Univates ou então pelo site Ingresso Nacional. Mais informações você encontra no nosso site univates.br barra cultura. E uma novidade para quem usa a pista atlética da Univates ou para quem quer dar um up nos seus treinos de corrida e caminhada. A partir deste mês, a pista é estender o seu horário de funcionamento e ela está ficando aberta ao público até a meia-noite. Para acessar a pista atlética é necessário ter o cartão institucional. Quem não tem vínculo acadêmico com a Univates pode fazer o seu cartão pelo programa Univates e você. Para saber mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pelo programa é só acessar o nosso site univates.br barra Univates e você. Até mais! Obrigada, Elize. E agora a gente fala da previsão do tempo. Amanhã o sol até aparece no vale, mas à medida que instabilidades avançam sobre o território gaúcho, a nebulosidade se intensifica e ocorrem pancadas de chuva. Em Lajeado, a temperatura fica entre 21 e 30 graus. Em Relvado, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 28. Já em Poço das Antas, as marcas ficam entre 19 e 29 graus. E a seguir, a equipe de canoagem conquista 13 medalhas para o Vale do Taquarim. A Secretaria de Segurança Pública de Lajeado vai aumentar o número de câmeras de vigilância na cidade. A partir de julho, vão ser 49 aparelhos interligados para vigiar diversos bairros. Tudo monitorado em tempo real por uma equipe de soldados da Brigada Militar. A instalação está prevista para começar em maio. As inscrições para participar como expositores da Feira da Agroindústria Familiar das Swinofest de Encantado vai ser de 8 a 30 de abril. Vão ser disponibilizados 38 espaços junto ao Festival de Compras em formato de ilha. Os espaços são oferecidos de graça aos agricultores. Atletas da Associação de Ecologia e Canoagem, a ECA, participaram no fim de semana da Copa Brasil de Canoagem Velocidade. A competição foi na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo, na USP. Segunda-feira à noite, eles retornaram a Lajeado. E com novidades. Foi bem divertido, a gente gritou bastante, muitas pessoas viram e aplaudiram a gente. Foi muito legal. Aplausos pela dedicação, reconhecimento da comunidade pelas 13 medalhas que saíram de São Paulo direto para o Vale do Taquari, erguidas com orgulho pelos atletas da ECA que ficaram na quarta colocação geral na Copa Brasil de Canoagem. Apesar do pouco tempo que a gente está trabalhando aqui no Vale, em Lajeado principalmente, nós temos a parceria da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes. Então a gente foi recebido, a gente chegou na segunda-feira à noite e ontem então nós fizemos uma carreata pelas ruas de Lajeado. Nós descemos a Benjamim, subimos a Júlio e depois pela Pascualine. Então isso para a gurizada é muito importante, porque valoriza o trabalho deles. Então eles treinam todos os dias, se dedicam, então acho que é importante também essa valorização dessa gurizada. Ao todo, seis medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze. Quatro das medalhas de ouro foram conquistadas pela Pâmela. Duas no K1, nos mil metros e nos 500 e duas no K2, que daí foi com a minha companheira Eduarda, que daí a gente conseguiu nos mil e nos 500 também. Dá uma motivação a mais para continuar remando, até porque é bem cansativo e às vezes meio que desmotiva um pouco. Mas daí tu indo lá e ganhando já dá uma vontade a mais de continuar. Segundo esse técnico, na Copa Brasil de Canoagem disputaram cerca de 20 equipes de todo o Brasil, 200 atletas no total. Representando a ECA foram 13. A Associação de Ecologia e Canoagem, a gente trabalha de duas formas. A gente tem a nossa equipe de base, que é a equipe de alto rendimento, que participa de competições a nível estadual, a nível nacional e também a nível internacional. E nós temos o projeto Remada Ecológica, que é um projeto que atende todas as crianças, todas não, as crianças que tiverem interesse, no caso, em participar. Atende crianças de 11 a 17 anos e obrigatoriamente elas têm que estar estudando. Então, o projeto Remada Ecológica já serve como um garimpo para a nossa equipe de base, que é onde a gente trabalha todos os dias para levar os atletas para essas competições que a gente participa. O incentivo para esses adolescentes continuarem no esporte é levar o nome de lojeado para os quatro cantos do Brasil. A gente trabalha forte sempre para tentar colocar a gurizada lá no lugar mais alto do pódio. Mas o importante de tudo também é o esporte como inclusão, porque a gente sabe, todo dia a gente está nas notícias aí, nos meios de comunicação, as crianças e adolescentes, muitas pessoas aí no meio de criminalidade. Então, o esporte também, além de proporcionar esses momentos legais, de levar essa gurizada para as competições, estar no meio do esporte, estar no meio da natureza, que é o lugar onde a gente pratica a canoagem, o nosso rio Taquari, e também colocar a cidade de frente para o rio, que é muito importante. Vai fazer dois anos agora, em agosto, que eu pratico a canoagem e eu não me vejo mais sem ela. A gente treina todos os dias e tudo mais. E pretendo levar como futuro também, se eu conseguir, que é bem difícil, mas vamos tentar. O Lajadense entra em campo hoje à noite na Arena Álvia Azul. A partida contra o Grêmio Bagé começa daqui a pouco, às 8 da noite. Há dois jogos sem vencer na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, o Lajadense está na quarta posição do Grupo A, com 17 pontos conquistados. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, às 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto